A hora dos gols, mas a gente começa, infelizmente, falando de coisa ruim no futebol. É isso mesmo, meu. Por isso que nós estamos aqui abraçados, porque a gente não concorda com nada disso que aconteceu, não. Esse negócio de briga entre torcida é inaceitável. Os cavalinhos estão sempre brincando aqui no Fantástico, mas agora eles estão falando sério. Sério? Triste? E com vergonha desses caras? Três ônibus e uma van da torcida do Corinthians entraram na rua onde estava exatamente a torcida do time adversário, o Curitiba. Houve confronto entre os torcedores. Nesse vídeo, divulgado nas redes sociais, Jonathan José Gomes Souza da Silva é espancado covardemente por torcedores uniformizados do Curitiba. Jonathan passou o dia no hospital, mas já foi liberado. O torcedor João Carlos de Paula, membro da torcida organizada Império Alviverde, foi preso, suspeito de tentativa de homicídio. Toda essa violência atrasou em 25 minutos a chegada da delegação do Corinthians, e o hino nacional foi tocado somente para o time do Curitiba. Com a bola rolando, o único gol do jogo foi do Jô, mas o juiz anulou por impedimento, embora o Jô estivesse em condição legal na hora do passe. Erro da arbitragem. Curitiba 0, Corinthians 0. Vamos aos números do Fla-Flu. Rio de Janeiro, Maracanã, Fla-Flu. Quando o Fluminense se preparou para bater a falta, olha isso! Vocês não estão vendo? 70 menos 33 igual a 37. Tá, tá bom. Vocês vão dizer que eu estou exagerando, que isso não significa nada. E se eu disser que a barreira também continha números misteriosos? Olha ali. 20 menos 9, 11. Menos 2, 9. Menos 8. Não, não deu certo. Tudo bem, vocês tinham razão. Olha, não, peraí, volta lá, volta lá. 20 menos 9, 11. Menos 2, 9. Menos 8, 1. 1 aqui, ó. Aqui o 1 do goleiro, rapaz. Resultado é 1. Meu amigo, com uma numerologia dessas, em que que poderia dar essa falta? Nada. Mas não é legal aproveitar o jogo para exercitar a matemática? Não? Ok. O Fluminense saiu na frente com o Wendel. Wendel! Todo mundo parou achando que tinha impedimento. Não tinha. O Wendel apareceu sozinho para fazer o gol. Ainda tabelou com a trave antes. Wendel! E ele foi o maior pontuador do Cartola neste domingo. 15,90 pontos. Flu 1 a 0. Impedimento teve? Foi no gol de empate do Fla. Jogada esquisitona, né? No fim, Diego mandou para a rede. O problema é que no começo da jogada, quando veio o passe, o Everton estava impedido. Olha aí. O juiz não marcou, a jogada continuou e o Diego fez o gol. O juiz escorregou no apito e o Everton escorregou na comemoração. 1 a 1 no placar. Sabe o que aconteceu com o juiz depois disso? Olha essa cena. 40, 13, 22, 15. Não, não tem nada a ver com o juiz. O juiz chamou os capitães para avisar que não dava mais. Sério? O Vinícius Gonçalves Dias sentiu uma dor na coxa e passou o apito para o Flávio Rodrigues de Souza. Mas não foi embora, não. Assumiu o lugar do Flávio de árbitro auxiliar. O Flamengo teve chances para virar. Não virou, aí o Fluminense é que pulou na frente outra vez. Pênalti que o Henrique Dourado mandou para a rede. O artilheiro do campeonato com oito gols. Henrique Dourado, que comemorou Buchechuto. Parecia encaminhada a vitória do Fluminense. Mas aos 49 minutos, Trauco encontrou o gol de empate. Teve um montinho artilheiro ali, né? Mas mesmo se não tivesse, era capaz que a bola entrasse do mesmo jeito. Trauco, Fla-Flu, 2x2. Os jogadores do Palmeiras não estão se entendendo na hora de decidir quem faz o gol. Mas Adeu, isso é tudo uma estratégia. Ah, é? Sim, sim, está tudo certo, Caminho. Não posso negar que hoje deu muito certo, né? É que nós do Verdão chamamos isso de desentrosamento produtivo, capite? Como é que é? Desentrosamento o quê? Isso, belo! Desentrosamento produtivo! Bahia, Salvador, Arena Fontenova, Bahia contra Palmeiras. O Verdão só teve um gol em que não houve dúvida sobre quem mandaria a bola pra rede. Porque foi pênalti. Aí só tinha um pra cobrar, né? Era o Roger Guedes. Ainda deu uma paradinha. Mas mandou a bola pra rede. Roger Guedes, Palmeiras 1x0. Estava difícil pro Bahia. Porque o Fernando Pras, como um gato, catou muito. O homem estava fechando o gol. Até quando o Bahia empatou a partida, antes pagou dois pedagens no Fernando Pras. Como um gato. Só na terceira a bola entrou. Vinícius, empate do Bahia, 1x1. Aí os jogadores do Palmeiras começaram o desentrosamento produtivo. Primeira versão com Keno e Guerra. Lá vem o ataque do Palmeiras. Keno com a bola. E olha o Guerra aqui embaixo pedindo pra receber o passe. Não recebeu. Mas a jogada continuou. E a bola voltou pro Guerra. O que você faria se fosse o Guerra? Jutaria? Driblaria? Não passaria a bola pra ninguém? O Guerra não foi egoísta. Deu o passe exatamente pro Keno, que não passou pra ele. E o Keno fez um golaço. Keno, Palmeiras 2x1. Segundo desentrosamento produtivo, com Juninho e Mina. Vem o ataque do Palmeiras outra vez. Juninho cabeceou no cantinho. Sem defesa. Gol do Juninho. Não, senhor. Gol do Mina. Que se esticou todo e cutucou a bola que já tava entrando. Que amigo, hein, Mina? Lalou o gol do companheiro. Comemoraram juntos. E o juiz acabou dando o gol pro Mina. Palmeiras 3x1. O Bahia tentou reagir. De novo pra passar pelo Fernando Praz. Hoje não podia ser um lance comum. Depois dessa coisa esquisita aí, o João Paulo acabou tocando a bola por baixo do goleiro. João Paulo. Gol do Bahia. 3x2 no placar. E antes que o jogo acabasse, adivinha? Terceiro desentrosamento produtivo. Com William, Eric e participação especial de Guerra. Lá vem o ataque do Palmeiras. Lá vem o William com a bola. Pra tentar o chute, o Eric entrou no meio. Olha aí. Acabou dando de calcanhar pra trás. O Guerra tentou partir pra cima, a bola batendo na defesa. Aí se você para o lance aqui, o que é? É uma jogada feia. Mas a bola foi parar nos pés do William. E ele transformou em mais um golaço do Verdão. William, desde o começo da jogada, era pra ser gol dele. Palmeiras 4, Bahia 2. Ô, Tadeu! Você não disse que sempre que tivesse cavalinho na arquibancada, o time ganhava? Sim. E como você explica o que tá acontecendo no jogo da Chape, homem? Bom, é o seguinte. Tem exceção. Se o jogo for em Santa Catarina contra um time carioca, no último domingo do outono. Aí, quando isso acontece, realmente a magia dos cavalinhos não funciona. Crim! Santa Catarina, Chapecó, Arena Condá, Chapecoense contra o Botafogo. E olha quem tava lá na arquibancada. O cavalinho da Chape. Mas, dessa vez, não tinha como transferir a energia positiva vencedora. Por motivos que nós já explicamos. O Botafogo não apenas ganhou, como jogou bonito. O Vitor Luiz deu caneta. O Rodrigo Pimpão deu uma caneta e uma meia-lua na sequência. E o Montijo meteu um chapéuzinho. Só que o mais importante é que o Fogão meteu bola na rede. Primeiro num contra-ataque. De repente, era só botar foguense contra o goleiro. E o Roger mandou a bola pra rede. Roger! A torcida da Chape já esticou o pescoço pra ver direito esse lance. Não tinha impedimento? Não tinha, não. O Roger tava atrás da linha da bola quando recebeu o passe. E o segundo gol foi do Rodrigo Pimpão. Ele mandou a bola pra rede com a... Pintou o segundo gol do Fogão. Pintou o gol do Rodrigo Pimpão pra fechar. Expliquei, Pimpão. A bola pegou na... Meu pintinho amarelinho Opa! Como é que é? Meu pintinho amarelinho A bola pegou no meu peito, na minha barriga. Que susto! Mas ele tava dizendo que era com peito e já tinha gente imaginando, sei lá. Bom, enfim, Botafogo 2, Chapecoense 0. Meu pintinho amarelinho Vocês repararam no negócio? Não tem nada a ver com esse jogo, não. Hoje, todos os visitantes ganharam. Todos. E nos nove jogos da rodada até agora, só o Vasco venceu jogando em casa. Ô! Melhor do Rio! O que é isso? Pra tá fazendo o que aqui hoje? Você nem jogou hoje. Ai, não julguei mesmo, mas o Bruno Fraga prediou a minha presença E eu cá estou. Aí, Bruninho! Um abraço pra você, meu querido! São Paulo, Morumbi. São Paulo contra Atlético Mineiro. Os visitantes saíram na frente. Chute bonito. Cazares, Galo Lazeno. Os donos da casa chegaram a empatar com o gol do Marcinho. Mas teve o anfitrião dando lembrancinha para a visita. Vai me dizer que essa rebatida do Lucão nos pés do Rafael Moura não foi um presente bacana. Rafael Moura, o He-Man, fez o gol da Vitória Mineira em São Paulo. Eu tenho a força! Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. Pernambuco, Recife, Ilha do Retiro, esporte contra Vitória. Os visitantes abriram logo 2x0. Gols do William Correia, atenção, William com 1. E do Canu, baianos visitantes na frente. O Diego Souza fez um gol para o anfitrião esporte. Mas os visitantes fizeram mais um. André Lima, vitória 3, esporte 1. É, meu, tiraram o gol do jogo. O Timão podia ter vencido. Mas mesmo assim nós estamos na liderança do Brasileirão. É, mas isso pode mudar amanhã, viu? Olha aí. Que bocudo. O Corinthians galopa isolado na liderança com 20 pontos. Mas o Grêmio vem logo atrás e carregando asterisco. Bah! Ah, se liga no asterisco, gurizada. O Grêmio tem um jogo a menos, completa rodada amanhã. Tem 18 pontos e se vencer o Cruzeiro, passa o Corinthians. Deixa comigo. O Curitiba é o terceiro com 15 pontos. Santos e Chapecoense tem 13. E o Vasco fecha o G6, o grupo dos classificados para libertadores, com 12 pontos. O Botafogo também tem 12, mas fica atrás do Vasco porque tem uma vitória a menos. Depois vem Ponte Preta, Fluminense e Flamengo com 11 pontos. Bahia, Palmeira, São Paulo e Cruzeiro com 10. Sendo que o Cruzeiro tem asterisco, tem um jogo a menos. Que isso fique bem claro, uai. O Atlético Mineiro tem 9 pontos. O Vitória tem 8 pontos e só fica fora da zona de rebaixamento porque tem saldo de gols melhor do que Esporte e Atlético Paranaense, que também tem 8 pontos. O vice-lanterna é o Atlético Goianiense com 6 pontos. E o lanterninha é o Havaí com 5.